Bom dia, seja bem-vindo Estou aqui na feira do Gado de Ouro Branco Trago aqui para vocês hoje Um gado muito bom Que nuvilhada A 10 mil reais aqui as nuvilhas Toda a disseminação aqui A 10 E vamos estar olhando aqui Lembrando aqueles que ainda não é inscrito no canal Vai assistir o vídeo aí Se inscreve, mete o dedo no like Comenta, deixa nos comentários o que você achou Aqui das nuvilhas Aqui da feira do Gado de Ouro Branco E vamos estar olhando aqui As nuvilhas 10 mil reais gente, vamos para o outro Vai Estão começando a fazer cabeça de um Tudo da mojada aqui As nuvilhas do rapaz aqui 13 nuvilhas gente Aqui ó A venda As 13 nuvilhas A 10 mil Uma por a outra aqui Do interessado Vou deixar no contato o telefone Você estará entrando em contato com o proprietário Estará fazendo uma boa compra Estou aqui na feira do Gado de Ouro Branco Mostrando aqui É muita nuvilha Que não dá para ver direito Mas dá para vocês Vem aí mais ou menos Vai Vai As nuvilhas bonitas A 10 mil reais O dono A pedida aqui Essas vacas todas aqui são Disseminação Vai Essas nuvilhas É novo no canal Vai chegando no vídeo Se inscreve Dá uma força aí Quer dar uma força no canal Quer dar Ajudar aí Seja membro do canal Apenas uma pequena quantia Estará ajudando aí o canal Estará trazendo o vídeo aí para vocês O membro aí Receberá o vídeo aí Primeiramente de todos Notícia Primeiramente aí O membro estará recebendo o primeiro Essas aqui Gente Essa nuvilha aqui é 4 mil reais Vocês vejam aqui Essa aqui já é um preço mais barato 4 mil A pedida do dono aqui Olha 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 A 4 mil reais A 4 mil reais 4 novilhas A 4 mil Gente 981-5405-23 Falar com Márcio Falar com Márcio O senhor é daqui de Ouro Bacometre? Liga aí gente Para o Márcio E compras de novilha do homem aí 3 novilhas ali Do outro lado Essas 4 novilhas E aqui é dele também Gente Entre no contato aí Ligue para ele E faça uma boa compra Márcio 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 Márcio